Muito boa noite, bem-vindos a mais um Antagonista nas Eleições. Hoje é quarta-feira, 29 de agosto, e hoje tivemos Geraldo Alckmin no Jornal Nacional. O que vocês acharam? Empolgou ou não empolgou? Bom, eu acho que ele foi o Geraldo Alckmin de sempre, muito técnico, sempre expondo os seus números, números da sua gestão à frente de São Paulo. Então são sempre números vultosos, números que chamam a atenção, mas que não tocam, não empolgam o cidadão, o eleitor médio. O eleitor médio que parece que gosta de barraco, o eleitor que gosta de novela também gosta de barraco, como o de ontem, com réplica, com tréplica, com enfrentamento, como aconteceu com o Geraldo Alckmin. Aqui eu abro um parênteses, desculpa, com o Jair Bolsonaro. E aqui eu abro um parênteses para dizer que a repercussão, quem foi no Twitter, no Facebook, nas redes sociais, pôde perceber a repercussão ontem do Jornal Nacional. Foi o melhor palanque que o Bolsonaro poderia ter. E ele usou isso muito bem, inclusive se colocando como um antiglobo. Além de ser anti-Lula, ele ocupou também o espaço do Lula sendo também antiglobo. Então isso traz um público para ele, isso serve de arrasto para um público que está cansado da imprensa tradicional, da mídia tradicional, das TVs, do jornalismo tradicional, porque não se sente representado, não vê verdade. Por isso que vem aqui para o jornalismo independente como o nosso. Então, Jair Bolsonaro, hoje saíram os números, mais de 900 mil citações, menções lá no Twitter. Ele ganhou mais de 175 mil novos seguidores. Obviamente que isso se reflete em votos. Eu mesmo, hoje, fui lá trocar meu celular na Clara e os vendedores da loja só falavam em Bolsonaro, que vão votar no Bolsonaro. Então isso é um termômetro muito bom do que está acontecendo. E de como os candidatos, quais candidatos têm essa capacidade, estão conseguindo tocar no coração do eleitor com o seu discurso, com a sua postura. Muitas vezes não é aquela que muitos jornalistas, analistas políticos gostariam. E isso cria aí um choque, um choque de visões, um choque, inclusive, interpretativo sobre a realidade. Por isso que a gente precisa ser muito pé no chão, precisa ser realista. A gente precisa entender, não é aquilo que a gente quer, mas aquilo que está acontecendo. Enxergar o que está acontecendo e não aquilo que a gente gostaria que estivesse acontecendo. Então vejo muitos colegas aí de profissão errando, cometendo equívocos nas suas análises, muitas vezes mal intencionados, outras por simples falta de sair da bolha, de sair da caixinha, como eu comentei ontem. É preciso tentar sair da sua posição cômoda e ir para o outro lado, para o lado do cidadão que está aí querendo respostas, querendo saídas. Muitas vezes, dentro desse cenário, ele enxerga a saída naquele discurso justamente de força, aquele discurso mais radical, o discurso do político que diz que é capaz de mudar e que, obviamente, transmita verdade no seu discurso. Então, obviamente, que isso está ligado ao passado, à trajetória, a todo o histórico que ele pode apresentar de comportamento, coerência. Tudo isso faz, obviamente, diferença. Mas, fechando esse parágrafo, esse parêntese, volto para falar do Alckmin. Alckmin, que se saiu bem nas perguntas, foi questionado ali também. Não há dificuldade sobre temas recorrentes, assim como o Bolsonaro. Ele foi questionado sobre temas recorrentes, sobre os quais ele tem bastante domínio. Então, segurança pública, tem muitos números, redução da violência, etc. Eu questionaria. A Renata falou, será que a violência caiu porque o PCC dominou o crime? Não tem mais facções para combater? Então, isso reduziu. E o Alckmin até ironizou. Ele falou, você quer dizer, então, que reduzir 10 mil homicídios porque isso foi uma concessão do PCC? Não faz sentido. E, de fato, não faz sentido. Talvez fosse mais coerente e até mais, vamos dizer assim, uma pergunta mais curiosa, saber do que ele acha que se talvez essa redução não só tenha resultado da repressão policial, de um combate mais efetivo, mas talvez pela migração do PCC, dessa facção, para outros estados, inclusive para o Ceará de Ciro Gomes. A gente que acompanha isso sabe que hoje no Nordeste, no Norte e Nordeste, o PCC tem, inclusive, enfrentado massacres aí, como aquele lá de Manaus, na penitenciária de Manaus, tem a ver com choque, com outras facções do Norte e do Nordeste. E o PCC está se chocando com essas facções porque ele está cobrando território, ele está tentando dominar novos territórios. Então, isso pode significar uma migração, uma redução da atuação em São Paulo, uma migração para outras áreas, outras regiões até mais importantes ou mais estratégicas para o tráfico. O Nordeste é uma região muito estratégica para o tráfico internacional. Mas isso é uma questão a ser colocada, é uma questão a ser discutida, é preciso trazer especialistas, trazer números, e a gente poder discutir isso profundamente. Não será num debate televisivo de 27 minutos que essa questão será colocada e respondida. Mas seria, pelo menos, uma curiosidade a se colocar na mesa aí para o Alckmin responder. O Alckmin falou também de mobilidade urbana, se saiu bem, na gestão dele ele entregou aí mais, praticamente cerca de 30 novas estações de metrô. Ele falou também de moradia popular e ressaltou que o Estado de São Paulo é o único que investe 1% do ICMS em moradia, porque moradia é função essencialmente do governo federal, através justamente dos bancos de fomento, a Caixa Econômica sendo o principal deles. Então, esses questionamentos, ele pode falar, ah, caiu, o déficit habitacional aumentou, mas a gente está num momento de crise, essa crise vem de anos, então a gente até fez muito num período de crise. Então, o Alckmin, como é um político muito hábil, ele vai ter sempre uma resposta, uma saída para esse tipo de pergunta. Então, dificilmente será cercado, será emparedado. Ele foi questionado, obviamente, sobre a aliança com o Centrão. E aí, tiraram lá do chapéu a parceria com o Collor, com o Fernando Collor, e ele também questionou essa aliança com o Fernando Collor. Olha, gente, tem tantas outras coisas que poderiam ter sido colocadas para ele. Pau Dermar da Costa Neto, Ciro Nogueira, Paulinho da Força, todos eles, um é mensaleiro, o outro foi pego agora e está sendo investigado num esquema de balcão de cartas sindicais, de registros sindicais lá no Ministério do Trabalho. O outro também está sendo investigado por obstruir a justiça, comprar silêncio de testemunha lá da Lava Jato, porque recebeu o dinheiro da Lava Jato. Então, gente, muitos temas, personagens conhecidos da política fisiológica, da política do Toma Lá da Cá, que poderiam ter sido colocados aí na conta de Geraldo Alckmin. Mas não, se falou de uma forma mais genérica e ele se saiu mais uma vez com as suas perguntas, com as suas respostas já padronizadas, que ele busca os melhores quadros nos partidos, que todos os partidos têm problemas e que o que importa é ter a aliança mais ampla possível para a aprovação das reformas necessárias já no início do ano. E aí diz que a prioridade é a reforma política. Ora bolas. Então, o Geraldo Alckmin precisa ser questionado sobre o seguinte, será que Valdemar da Costa Neto, será que Ciro Nogueira, será que Paulinho da Força vão aprovar, vão concordar com uma reforma política que reduza o número de partidos, eles vão abrir mão do próprio poder? Eu acho muito difícil. Então, poderia ter sido questionado, não foi. Foi questionado também sobre o cunhado, que é arrecadador, apontado pelo Ministério Público como arrecadador de campanhas dele. Tem aquela questão da Odebrecht. Poderia ter sido questionado também sobre outro cunhado dele, que já foi até denunciado pelo Ministério Público por envolvimento na máfia e no esquema da merenda lá em Pindamonha Gaba, cidade natal do Geraldo Alckmin. Ou do Fernando Capês, que é um aliado também, denunciado. A ação dele foi trancada aqui pela Segundona, inclusive com o apoio de Dias Toffoli, cujo irmão, ou melhor, cujo irmão de Fernando Capês trabalhou no gabinete de Dias Toffoli, o Rodrigo Capês, que foi auxiliar ali do Dias Toffoli. Então, gente, muita coisa importante. A questão da merenda precisava ter sido colocada, não foi colocada. Então, acabou se saindo aí. Foi um debate morno, uma entrevista morna. Então, não acho que tenha perdido, não acho que tenha ganho votos. Vamos acompanhar a repercussão disso amanhã. Passado, vamos virar a página aqui, vou falar rapidamente para encerrar duas coisas importantes. Uma, escândalo do Cyber Mortadelas. O Ministério Público lá de Minas, que está investigando, pediu a quebra do sigilo fiscal, bancário, telefônico, dessas, dos envolvidos. Então, muito importante isso, porque pediu a quebra do sigilo das empresas citadas ali. Inclusive, a gente publicou aqui em primeira mão essas empresas, o QG dessas empresas lá. Quem está por trás, que é aquele deputado do PT, o Miguel Correia Júnior, que é candidato ao Senado, que é apadrinhado e afilhado político do Fernando Pimentel. Eu já falei dele aqui antes. Então, a coisa está engrossando para eles, a investigação está tomando corpo. Então, espero aí que essa, que é uma boa notícia, signifique um avanço da justiça eleitoral. Precisa ser rápida nessa investigação, porque a campanha é muito curta. Então, isso precisa ser resolvido, precisa ser apurado de forma imediata. Fora isso, temos uma notícia que eu deixo aqui para vocês. Vamos acompanhar. A Rosa Weber convocou uma sessão extraordinária para sexta-feira, para analisar registros de candidatura. Será? Não há especificação lá na pauta ainda, mas será? Será que vão analisar o registro da candidatura do Lula? Esperamos que sim, porque já se estava falando de prazo de analisar isso só na semana que vem, dia 5 ou 6, o que seria um absurdo completo, porque o Lula poderia aparecer na campanha na TV. Então, esperamos, torcemos, pressionamos aqui para que o TSE julgue a candidatura do Lula, o registro da candidatura, e anule, cancele, proíba a candidatura do Lula na sexta-feira. Então, notícias, qualquer novidade disso aí, eu trago para vocês no site ou aqui no Antagonista nas Eleições. Muito obrigado, mais uma vez, pela audiência, pela paciência. Não deixem de assinar o canal, colocar o sininho para tocar, para vocês serem alertados do vídeo, e distribuir na família, no grupo do WhatsApp dos amigos. A nossa intenção aqui é trazer informações mais imparciais e uma análise crítica e de forma honesta, informação honesta, que é isso que a gente precisa, sem manipulação, sem distorção. É isso aí, gente. Muito obrigado, um abraço, e até amanhã em outro Antagonista nas Eleições com Cláudio Dantas. Tchau.